Aí você muda o timbre, só a polpa, sem unha nenhuma. Tá pegando unha. Olha pra lá. Não adianta, não faz diferença. Tô zoando. Tocou a unha, eu escuto a unha. Eu consigo ouvir a corda que você toca. Se você tocar qualquer frase, em qualquer corda, eu falo pra você a corda que você tá... É mesmo? Ah, então pronto. É verdade, é verdade, é verdade. Olha pra lá, olha pra lá. Tá bom, eu tenho essa capacidade. Corda 2, essa. Aí passou pela 3. 4. Corda 4. Agora eu tô enganando você. Ah, me enganou, é? Qual que você tava tocando? Ah, honra, essa enganou bem, hein? Timbre bem, bem unhau. É, aí me enganaria. Aí me enganaria, porque tá só a melodia mesmo. Ah, mas essa foi a brincadeira. Não, tá só a melodia ali. De fato, de fato. Ai, ai, muito bom isso aí. Mas eu identifico as cordas dos caras. É, posso imaginar... Não, entendi. Desde que eu tenho 7 anos de idade, já escutava a corda. Isso te ajuda a fazer os arranjos, pegar... Oh, eu vou tirar de ouvido, por exemplo. Ah, tudo que eu toco de lermando foi sempre ouvido. É mesmo? Tudo isso aqui que eu toquei. Olha só. Obrigado. E aí, eu vou tirar de ouvido. E aí, eu vou tirar de ouvido.